Exercício do tipo demonstre ou mostre-que. Exercício deste tipo tem sempre uma parte que é a informação, ou seja, os dados, e tem uma parte que é o que se pretende demonstrar. Vamos analisar um e outro, e vamos então fazer aqui uma barreira, uma divisão, onde eu vou pôr do primeiro lado, e então do lado esquerdo vou pôr os dados. Vamos ler com atenção, cgf uma função de domínio r+, tal que, e temos esta informação, Ora, o limite de f de x menos, aqui esta expressão, igual a zero, significa que é a definição da assíntota não vertical, por isso é nos conhecido nos nossos dados o seguinte, vamos pôr aqui os dados. Ora, o limite, quando x tende para mais infinito, e temos f de x menos 3x mais 1, eu já vou pôr o menos em evidência, fica 3x menos 1, igual a zero, porque a assíntota que tiramos daqui é 3x menos 1, assíntota não vertical. Então, sempre que me aparecer uma expressão do tipo limite, quando x tende para mais infinito, f de x sobre x, eu posso concluir que é 3. Da mesma maneira, se me aparecer uma expressão do tipo f de x menos 3x, que é o valor do p da assíntota, eu também posso concluir que logo imediatamente que é menos 1, aqui por esta condição. Então, vamos mudar aqui a cor e fica, sempre que me aparecer a expressão do tipo f de x sobre x igual a zero, que estamos perante o declive. Eu posso substituir por 3. E sempre que me aparecer a expressão limite de f de x menos 3x, também posso sempre substituir por menos 1. Aqui temos o declive, está assintográfico da função, aqui temos a ordenada no origem gráfico da função. Vamos, então, agora fazer a nossa demonstração. Primeiro de tudo, devemos ver quais são os dados, o que pretendemos mostrar. Ora, o que pretendemos mostrar que, vamos ler com atenção, mostre que y é igual a 2x menos 1 é uma assíntota não vertical ao gráfico de g, sendo g dada por e termos esta expressão. Ok. Então, se eu pretendo mostrar que y igual a 2x menos 1 é uma assíntota não vertical, tenho duas fases na minha demonstração. Por um lado, tenho que mostrar que o limite quando x tende para mais infinito de g de x sobre x é igual a 2. É isso que vamos fazer agora. Agora, depois, vou ter que mostrar que o limite quando x tende para mais infinito de g de x menos o 2 de x, vamos provar em cima, tem que ser igual a menos 1, porque é o que temos aqui. Por isso, recapitulando, vou ter que determinar o declive e vou ter que determinar o que a ordenada na origem relativamente a g dada por esta expressão. e vou ter que provar que o declive de g é 2 e a coordenada na origem é menos 1. Então, vamos começar. Fica o limite quando x tende para mais infinito. Vamos então por g de x que é dado aqui no enunciado por uma expressão do tipo f de x menos x. vou usar então, vamos por dividir por x. E fica então o limite quando x tende para mais infinito de f de x sobre x menos o limite quando x tende para mais infinito de x sobre x. Ora, o limite de f de x sobre x vimos nos dados que é 3. Ora, se é 3, aqui na minha expressão posso substituir por 3, de acordo com os dados do enunciado. Nesta parte da expressão x a dividir por x vai nos dar 1 e o limite de uma constante é a própria constante. Então, fica 3 menos 1, ou seja, igual a 2. E ficou provado então que o clive da assíntota ao gráfico da função g é 2. Já no caso de fazermos a demonstração para b da assíntota no vertical ao gráfico de g, temos de mostrar que é menos 1, vamos substituir aqui o g de x pela expressão que é dada no enunciado. Então, fica o limite quando x tende para mais infinito. Vamos pôr aqui a função g é f de x menos x e vamos então substituir menos 2x. Então, fica o limite quando x tende para mais infinito e fica aqui f de x menos x menos 2x. Ou seja, f de x menos 3x. Ora, f de x menos 3x vimos pelo enunciado pelos dados que era menos 1. Então, já podemos substituir. Podemos então concluir que conseguimos demonstrar o que era pretendido. Que y igual a 2x menos 1 é assíntota não vertical. Empecemos aqui onde está a passo de chelos para os c halfos. Então, se estupendo aqui embankamos o grupo. E assim ficou pronto, vamos lá. E assim ficou pronto. Vamos lá. Obrigado.